Após algumas reclamações de alguns ouvintes, moradores da rua Cesário Leopoldo, aqui no bairro Nova Esperança, sobre um desmoronamento de terra e o esgoto que estaria indo até o Parque da Mina, no córrego do Parque da Mina, falamos com Eduardo de Assis, diretor executivo do SAAI, e hoje está, então, acontecendo a obra de contenção aqui da rua Cesário Leopoldo. Eduardo, nos fale um pouco sobre essa obra que já está precisando já de fazer e já deu início aqui, então. Essa obra, ela se iniciou agora logo após as chuvas, porque com as chuvas do ano passado, houve um desmoronamento, um desbarrancamento aqui nessa região, que estava comprometendo a rua e até as casas próximas aqui, né? E esse desbarrancamento levou também a nossa rede de esgoto. Então, essa doutora de rede de esgoto estava sendo julgada no corgo que passa aqui ao lado, aquele chamado Parque da Mina, né? No corgo que passa no Parque da Mina. Por isso a urgência dessa obra, né? De se fazer essa contenção aqui. E essa obra, ela vai até quando, mais ou menos, Eduardo? Essa obra está prevista para mais dois meses. A gente acredita até que ela termine antes, né? Mas a previsão é para mais dois meses. Então, essa obra vai sanar esse problema, então, tanto do esgoto, quanto também desse desmoronamento aqui, deste pedaço aqui da rua. É, exatamente. Essa foi uma recuperação de uma área que foi mal aterrada, né? Houve um serviço irregular que foi feito aqui e ela desmoronou. E, para se conter, não colocar em risco as moradias que estão aqui próximas e, obviamente, cuidando do meio ambiente, né? Para não deixar o esgoto jogando no corgo, nós tivemos que, em regime de urgência, fazer essa obra para resolver e sanar esse problema definitivamente. Qual o valor desta obra, Eduardo? Essa obra, hoje, está orçada em 716 mil reais. A extensão da obra é de 60 metros e, após a finalização desta obra, será feita a recuperação da mata ciliar, plantio de árvores e também a recuperação de todo aqui o asfalto e o passeio da rua Cesário Leopoldo. Roselia Morim, para o Jornal da Onda.